E aí É isso que eu vou Eu vou Tô aqui Eu vou Tô elimando Tô aqui Tô aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Que bom O que é isso? Ok, vamos. Estar aqui para o seu lado. Estou muito bem. Estou muito bem. E aí, ok. Parola? Ui, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. E aí, você vai. Beleza.